Eu, o que que você quer me dar? Eu aceito, sou bom quando você deixar Eu respeito, já vi que você pensa e fala no recheio, depois dentro, menina E aê, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Quando eu fiz reação eu falei que seria um problema, porque de fato eu vi de longe que seria um problema E de fato foi um problema, porque eu falo tantas vezes que seria um problema pra reafirmar que foi um problema? Um pouco, os parafus meio solto aqui, mas enfim, a essência é o seguinte Tem reação desse som no canal, cara, esse som tá muito bom Gigante no mic, mar de rosas, com dreca e afrodite, produção de xioque Sério, tá muito bom, vai tá aí na descrição pra você ouvir esse som E vai tá aí também o vídeo de reação pra você assistir O vídeo de reação de hoje vai ser Não Preciso, Parte 2 Monduba Crew E Brotherhood Vamos, tá no canal do Nocivo, hein? Vamos lá Play Yeah Eu não preciso de notas Eu não preciso de armas Eu não preciso de drogas Só quero derva que me acalma Eu não preciso de notas Eu não preciso de armas Eu não preciso de drogas Só quero derva que me acalma Fé aos manos que me veem a anos e que verdadeiramente sabem o que eu sou Sucesso, choro, chega nesse coro Mano, rinha mesmo, não importa o que passou Aqueles que me atiram, pedra, domina, me cerca pra mim desejando o mal Esquenta isso, não me afeta, minha missão na terra sempre foi combater o mal Yeah Eles querem que eu me calem Deventar oprimir, mas ninguém conseguiu Hoje eu só vi o verdade Tô com sede de rap, cala, você é o rio Rapidão já com o parceiro e quem tá no comando de tudo é você Se tem só uma chance, acredito que você não vai querer perder Trabalho, trabalho, trabalho sem cessar Trabalho, trabalho em busca de felicidade Trabalho, trabalho, trabalho sem cessar Trabalho, trabalho em busca de felicidade Amo muito minha mina não tenho tempo pra puta diabo mora na mente Não deixe que ela confunda uma amarga gostosa Ainda batendo em sua porta Criando armadilhas pra acabar com a sua vida De que fossem meus amigos mais segura em ar O universo atrai e a esperança nunca acaba Cuidado que emoção com o beat feito não tem volta Pensei duas vezes antes de agir pela revolta O brasileiro é um ferreado mas a bala bala a sociedade como um todo Se vacilou te passa o rosto Se vacilou ser terra é morto Os modelos são povos Estão mais preocupados com o punchline E eu mais preocupado em dizer a verdade A vida sempre desenvolve minha felicidade Lutando pelos manos que acreditarem em mim Eu não preciso de l crypto Eu não preciso de laatras Eu não preciso de drogas Eu não preciso de ja Eu não preciso de armas não Eu não preciso de drogas, só quero derdoa que me acalma Ferra os manos que me veem há anos e que verdadeiramente sabem o que eu sou O sucesso, o choro chega nesse coro, mas não ria mesmo, não importa o que passou Aqueles que me atiram perto da ruína, me cerca pra mim desejando o mal Esquenta isso, não me afeta, minha missão na terra sempre foi combater o mal Eles querem que eu me calem, tentaram oprimir, mas ninguém conseguiu Hoje eu só vi o verdade, tô com sede de rap e calabou o céu Capida é um jogo, parceria, quem tá no comando de tudo é você Se tem sua chance, acredito que você não vai querer perder Trabalho, trabalho, trabalho sem cessar Trabalho, trabalho em busca de felicidade Trabalho, trabalho, trabalho sem cessar Trabalho, trabalho em busca de felicidade Gostei muito da mensagem, hein? Opa, não acabou ainda Tá voltando Boa Acabou, sim, acabou Cara, eu curti muito a mensagem do som, sabia? Eu fiquei prestando muita atenção nas coisas que eles estavam falando Eles falaram muita coisa boa aí, tipo, muita coisa real e que eu compartilho do mesmo pensamento É os manos que me veem há anos e que verdadeiramente sabem o que eu sou Cesso, choro, siga nesse coro Mano, ria mesmo, não importa o que passou Aqueles que me atiraram pedras com iras Me cerca pra mim desejando o mal Esquenta isso Esquenta não, isso não afeta Minha missão na terra sempre foi combater o mal Isso é uma coisa foda, cara Se você tem alguém que você sabe que deseja o mal Que quer ser o mal Que quer ver você no chão É o que ele falou aqui A missão na terra sempre foi combater o mal Como é que a gente combate? A gente não combate na mesma moeda, entendeu? Fazendo a mesma coisa Pelo menos eu penso assim Se alguém tá te desejando o mal Deseja o bem pra essa pessoa Pra ela, né, conseguir digerir aquilo que faz ela pensar dessa forma negativa E ter uma postura diferente E eu acho que só o bem e só a coisa boa vai conseguir mudar as coisas, entendeu? O mal, mal por mal vai continuar tudo na mesma Se a vida é um jogo e quem tá no comando de tudo é você Se tem só uma chance, acredito que você não vai querer perder Ah, ah, ah Isso é uma coisa que eu falo pra mim mesma todos os dias A gente tem que manter isso em mente Porque a vida de fato é uma só E passa muito rápido E às vezes, na maioria das vezes, as oportunidades não voltam Então a gente tem que correr atrás do que a gente quer e do nosso sonho Porque se você não correr, meu filho, o que vai correr pra você? E aqui ele fala aqui Achei que fossem meus amigos, mas segurei em água Essa foi boa O universo atrai e a esperança nunca acaba Cuidado com a emoção Convite feito, não tem volta Pense duas vezes antes de agir pela revolta Ah, só fatos que eu tô lendo aqui Isso é muito verdade, cara Quando você tiver com a cabeça não tá muito boa É melhor você parar e pensar um pouco, entendeu? Porque depois dá ruim Na hora que a gente tá muito Não tá pensando direito É melhor não Eu mais preocupado com o punchline Eu mais preocupado em dizer a verdade Na vida, simples encontro minha felicidade Boa Lutando pelos manos que acreditam em mim Quem fez o beat foi o Kyo Gravação Estúdio MDB Mix e Master Estúdio MDB Cara, eu gostei muito Parabéns pra vocês Eu achei o beat muito bom Um beat muito pra cima Animado E eu achei que combinou muito Com a letra da música Porque a letra da música tem essa pegada Meio motivacional, sabe? E realista E muitos fatos Muitas verdades E uma mensagem muito boa Muito positiva Que às vezes a gente fica se pegando A coisa desnecessária, entendeu? E acaba meio que seguindo o fluxo E às vezes você tá no fluxo E você não sabe nem o que você tá fazendo mais Então às vezes é bom Parar e fazer um balanço Minha mãe que fala isso Para e faça um balanço E é real isso E o clipe também Porque no clipe, como eu falei Eles estão muito sorridentes Então combina muito Com a mensagem da música E com a vibe da música Junto com o beat, entendeu? Ficou tudo uma coisa muito Se conversando muito bem Parabéns então pra todo mundo Parabéns pra quem participou Da produção do clipe Parabéns pela mensagem da música Pelo beat E pelo sorrisão aí Que contagia Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Aqui do Sanderlain Indy Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau